É na hora de perguntar, não, não vou virar a noite, eu já estou a 25 milhas na entrega, menos de meia hora aí. O que eu vou fazer lá é largar o container dentro da companhia, que o pessoal do túnel da noite vai carregar durante a madrugada. E aí eu vou dormir no cantinho, e amanhã quando eu descansar as 10 horas obrigatória por lei, aí eu estou pegando essa carga e tocando o barco com a Pensilvana, se eu não sei se a entrega vai ser amanhã à noite ou só depois da manhã de manhã. Enquanto isso, vamos tocando o estradão aí, o Metallica aí. Música São mais de umas 70 milhas por hora aí, deve estar a quase 120 quilômetros. É uma cidade de cruzeiro. Música 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 Não, 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 never, 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 never